Eu. Viado, tu fez um bagulho igual a eu mesmo no bagulho, Viado? Não vai se bater, não vai se bater, não vai se bater, não vai se bater. Foi eu, foi a Guilhassa. Tuzinho, 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 cara, para. Que conta o valor, né? Viado, o cara fez até minha tatuagem da canela essa. Olha a tatuagem da boca, Viado. Essa barriguinha é minha aqui, cara, é o seguinte. A mão, a poruja na mola. Tá indo muito em SP, né? Na casa da minha melhor amiga Juliana, né? Que isso, cara? Oh, tá falando Mera, que isso, cara? Essa barriga é o que? Eu tava muito em SP, poru. Lá na casa da Caju. Que isso, cara? Aí, Neto, vai que libera o Mera, que isso, cara? É Luqueta, amiga ou Luqueta? Minha melhor amiga, poru. Pode parar. Vai, é a sua amiga, sua amiga. Quanto tempo tem amizade já, Luqueta? Ah, muito tempo. Que isso, cara? A tatuagem, mano. As tatuagens ele tem todas, mano. Que isso? É, pô. Tem até a da virilha que eu já vi. Mostra aí. Que que é isso, cara? A da pimenta? Que, oh! Tá perdendo ali, oh! Se fuder meu nome aí, ó. Será que tem a da virilha? Tem, tem ou não? A da pimenta? Você tá louco, cara? O que é isso? Põe mágica. É a tatuagem da mansão maromba, só. Que isso, né? Isso aqui eu não tô acreditando, não, velho. Fala assim, cara. Levanta assim a mão. O cara fez a tatuagem igual a minha, pra falar que é eu dentro do jogo. Se isso virar boda, fudeu. Mano, papo reto, eu vou fazer o fuso. Eu vou fazer o fuso na TV, papo reto. Você é um cara bonitão. Sem cabelo no carro? Vai não, vai não. Ou até o Kiko Fantinão. O que é isso, gente? O que é isso, cara? É só fazer uma lua. O que é isso, meu Deus do céu? Nada, nada. Tudo normal. Tudo normal. O que é isso, cara? O meu eu vou te passar, tu sabe, né? O que é isso, Ray? É o Lucas aí. É eu que te controlo, pô? Que tu que me controla? Que isso, cara? Que tu que me controla? Tá maluco, cara. Agora foi genial agora, tá? Aquele carro é meu, pô. Que aquele aqui? Eu falo que você é acertado, garoto. Mano, que valor estranho, eu acho. Quanto que tu paga nesse carro por mês? Eu? É. Pago nada, pô. Amigo do dono. Quem que deu esse carro aí pra tu, mano? Quem que deu esse carro aí pra tu, mano? Não, tu não sabe dessa. Quem deu esse carro aí pra tu, mano? Foi minha melhor amiga, pô. Tá louco. Obrigado, né? Felicidade. A fruta, pô. Ela não, pô. Que rapaz, cara? E... Eu já te falei que eu arrumei com o... O B.O. que eu arrumei com ela, pô. Uma vez. Qual B.O. que eu arrumei com ela? Qual B.O. que eu arrumei com ela? Aí o cara chegou nela, não queria respeitar ela, né? Aí a gente tá ligado, né? Salve, meus queridos. Tive que usar minha tatuagem pra... Que eu tenho na mão nele. Aí o que é que tu vê pro cara, mano? Felizmente. O que que você fala do... Do ângulo mauzão? É o que? O... Do... Você fala do ângulo... Ou... Ou da briga. Ou... Da briga. E a briga, como foi lá? Foi... 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 Cara... Tava curtindo no meu... No meu pós-reveião, né, pô. Nossa! E tu participou da briga? Ou não? Nada, nada. Nada? A gente se moveu, né? No... Tu tava lá também, pô. Que isso, cara? Tu baixou a linha ou ficou só de cantinho? Baixei a linha também, pô. Tu... Baixou a linha? Tu tu acha tipo recuar pra boxe, pô? Vem ver. Que isso? Que isso? Logo eu. Logo eu. Que isso? Esse cara é maluco, cara. Ele tá usando droga. Cara... Se você conviver com esse moleque um dia... Tu piora. Vai ficar igual aí? Não dá, mãe. Eu... No tempo que eu tô aqui já... Vai travar pra caralho. Vai piorando, ó. Vai piorando, ó. Vai piorando. E vai pegando, tá? Que ele fala... Vai pegando, vai pegando. Ele usou ele e vai indo... Ei, menor. Ahn. E a fita do outro que tu ia falar aí, sem ser do... Réveillon lá. É, então... É que nunca me deu essa oportunidade de me explicar o que aconteceu, né? Que fala que ela me beijou, mas não beijou, né? Do Angulo lá. Você viu que é uma balada, né? Aham. Pelo Insta. Foi. Música alta. Aí, o que aconteceu? Ela... Ela veio correndo... Para mim, né? E... E... Era outra coisa. É isso. Aí, eu fui lá e eu também fui falando dela. Feliz Ano Novo. Porque, pô, a música alta não dá para ouvir, né? É. Aí, confundiu. O que aconteceu, mano? É, o Angulo, né? O Angulo aí... Pegou mais um para a imagem, pô. A gente já sou o menor amigo, só. Cara, esse cara... Esse cara é pior que... Cara, a tatuagem eu achei pior, cara. A barriguinha pegou, tá? A barriguinha antigamente, hein? A barriguinha ainda tá... Ainda tá... Hoje em dia tá pior, cara. Tá maluco, cara? Tu não tem essa barriga toda, não, cara. Não tem, não. Tu não tá mais bagulho, porra? Tô nada. Ai, a gente tá zapeando pra caralho aí, cara. Aí, ó. Da onde ela vem, ela tá procurando um... Um bagulho hard aí, né? Até ela achou. Ela enlouqueceu aqui, ela enlouqueceu aqui. Ela viu de tudo hoje. Ela viu de tudo. Ela viu de tudo. Ela viu de tudo. Ela viu de tudo. Eu tenho a boneca sua, cara. E qual que é o nome do contato? Tem? Tem o celular dela aí. É uma boneca sua. Que boneca que tu tem? Uma boneca... Hã? O nome dela é Red, pô. Que apelidei. Cê tá usando droga, cara? Não. É que é sério, pô. Ah... Cara, não é possível. Bora, pô, cara, juro. Quer ver a boneca? Oi? Bora lá, então. Bora lá ver a boneca. Bora lá ver a boneca. Onde tá? Ah, em algum lugar? Então não dá. É em algum lugar? Onde é a boneca? O que é isso aí, cara? Henrique quer saber se você tá... Ah, boneca. Tá tranquilo aí. Eu te falo se cês... Cê não vai pegar lenha, não? Tá tudo tranquilo com você aí. Não vai pegar pilha, não? Tá tranquilo. Tá entendendo de alguma coisa? Vai, vai. Não entendi. Se você tá na dúvida, não faz. Se você tá na dúvida, não faz. Na minha cama, pô. E aí, Reg, tudo bem? Aí, ó. Dormiu com a boneca, pô. Dormiu com a boneca. Onde é a tua cama, cara? Olha a tua cama. Olha a tua cama. Olha a tua cama na minha casa, né? Qual é, cara? Bora na tua casa ver. Bora na tua casa. Não vai não. Eu vou, eu vou, eu vou. E aí, Reg, tudo bem? E aí, meu amigão? Beleza? Na parte, né? Tô atendo aqui pra te dar um abraço, cara. É nóis, dá um abraço aí, porra. Eita, choveu. Ih, rapaz. Ixi. Tô neto também, irmão? Eu tô. Tô neto. Tô neto.